E aí pessoal, eu sou o GCRC, muito bem-vindos a mais um vídeo. É verdade que o auxílio emergencial vai ser liberado no dia 15 de março? Então assista esse vídeo até o final, porque além dessa pergunta, eu vou responder outras dúvidas de vocês. Beleza? Então, vamos nessa? Transcrição e Legendas Pedro Negri sobre o auxílio emergencial. Beleza? Então vamos aí respondendo as principais dúvidas de vocês. Então a primeira pergunta que me foi feita foi a seguinte. É verdade que vai ser prorrogado o auxílio emergencial em 2021? Sim, pessoal, é verdade. Porque como a gente sabe, houve aí um agravo no estado de calamidade pública, no nosso país, né? E também a demora aí na logística de vacinação. Isso acabou fazendo com que o governo tome aí uma decisão de prorrogar, de estender aí o pagamento para novas parcelas em 2021. Entendido? Outra pergunta que me foi feita foi a seguinte. Quem terá direito a receber o novo auxílio? Então, segundo alguns portais, tá? Que eu li, que o governo vai ser mais vigoroso para realmente pagar quem precisa. Então, o governo junta a Dataprev, que é a empresa de tecnologia e informações da Previdência, vinculada ao Ministério da Economia, que é o órgão que faz a gestão da base de dados sociais brasileira. Então eles desenvolveram uma plataforma para analisar 11 bases de dados em que os cidadãos brasileiros têm cadastro e algum tipo de informações para cruzarem esses dados, principalmente os dados bancários, e assim selecionar quem será aprovado ou não nesse processo. Isso já iniciou desde 11 meses atrás, tá? Ou seja, desde 2020. E nesse caso, de modo resumido, os que terão direito a receber o novo auxílio serão os que não tiveram em trabalhão de carteira assinada, os que não tiveram recebendo algum outro tipo de benefício do governo, exceto Bolsa Família, ou seja, pensão, aposentadoria, seguro-desemprego, benefício assistencial e outros nesse sentido. Então se você recebe Bolsa Família e for aprovado, você vai receber também o acréscimo residual desse novo auxílio emergencial. Também terão o direito de receber aquelas pessoas que não trabalham aí no serviço público, ou seja, não são servidores públicos, militares, também empresários, os MEIs, os microempreendedores individuais, de acordo com a análise feita do seu faturamento. Outra pergunta, esse pente fino vai funcionar como? Bom, esse pente fino, pessoal, contará com um banco de dados, com informações, por exemplo, do CAGED, que é o Cadastro Geral de Desempregados e Empregados, o SENINS, que é o Cadastro Nacional de Informações Sociais, serão analisados dados do INSS, MEIs, são os que cadastraram aí recentemente no grupo de microempreendedor individual, e ainda contará com a opção de, pelo próprio CPF do beneficiário, rastrear a ocupação do mesmo, se é, por exemplo, servidor público, aposentado, militar, pensionista ou ainda empresário. Além disso, pelo próprio CPF, será capaz de puxar informações relativas aos dependentes declarados no imposto de renda. Então, esses serão alguns bancos de dados que o governo tem para fazer essa análise e aprovar os beneficiários. Entendido? Fazendo esse cruzamento de dados aí. Outra pergunta, de quanto vai ser o valor do auxílio, desse novo auxílio? O governo queria pagar com valor entre R$ 200 e R$ 250, porém, há uma pressão no Congresso para que se pague no mínimo R$ 300. Olha aqui um trecho da matéria referente ao desejo do ministro da Economia, Paulo Guedes. Na última semana, o ministro da Economia, Paulo Guedes, em evento no banco BTG Compactual, declarou que as novas parcelas devem ficar em R$ 250. Ainda na ocasião, o ministro declarou que as camadas protetivas, que eram de R$ 600, caíram para R$ 300, agora podem descer, digamos, para R$ 250, disse aí o ministro da Economia, Paulo Guedes. Porém, como eu disse, há pressão, tanto do Senado como da Câmara Federal, para que se pague no mínimo R$ 300, beleza? Outra pergunta, vai ser quantas parcelas? No início de fevereiro, a especulação era, pessoal, que fosse pago duas parcelas. Agora, segundo o próprio governo, será entre três a quatro parcelas. Quais meses serão escolhidos para serem pagos essas quatro parcelas? Segundo o governo também, será pago iniciando em março e vai até junho de 2021. Olha o que diz aqui um trecho da matéria. Dentre as diversas declarações de membros do governo, desta última semana, o presidente Jair Bolsonaro também declarou que a nova prorrogação do auxílio emergencial deve começar em março, com duração até mês de junho. Entendido? Quando vai ser o pagamento do primeiro lote das novas parcelas do benefício? Seguinte, eu acabei de fazer uma pesquisa em segundo fonte do portal Rede Jornal Contábil, do R7, o chefe do Congresso, o chefe do Congresso Nacional, Eduardo Gomes, que ele é o chefe das duas casas, tanto do Senado como da Câmara de Deputados, ele disse que a partir do dia 15 de março, olha o trecho da matéria que aborda exatamente isso. Eduardo Gomes, líder do governo do Congresso Nacional, estipulou uma data limite para que as condições fiscais de retorno do auxílio sejam aprovados tanto pelo Senado quanto na Câmara. Para Eduardo Gomes, a data limite é dia 15 de março e a novidade foi anunciada junto a diversas outras informações sobre o programa. Outra pergunta que me foi feita, e como vai ficar as mães-chefes de família? O que acontece? O Paulo Guedes até estipulou de não pagar a cota dobrada para esse grupo de beneficiário. Porém, como há pressão no Congresso para que se pague 300 reais nessas quatro parcelas, há também a pressão para que esse grupo, esse grupo que eu acabei de citar, receba as duas cotas como em 2020. Ou seja, se for pago 300 reais nessas quatro parcelas, as mães-chefes de família receberão aí 600 reais nesses quatro meses. Entendido? Bom, pessoal, então esse foi o vídeo. Espero ter respondido as principais dúvidas de vocês. Não esqueça de assinar o canal. Tem um botão aqui abaixo, ativar o sininho para receber as notificações sempre que eu postar aqui. E também de deixar o seu like e compartilhar aí nos grupos do WhatsApp e também do Facebook que aborda sobre o auxílio emergencial. Para que mais pessoas tiram as suas dúvidas e saibam dessas informações atualizadas que eu acabei de passar para vocês. Grupo do Telegram aqui abaixo fixado no primeiro comentário e também na descrição do vídeo para você não perder na adinha que eu postar aqui porque eu compartilho lá também. Minhas redes sociais estão aqui abaixo também fixado no primeiro comentário. Deixa aqui alguma dúvida que você vinha a ter na área de comentários abaixo do vídeo. Nos vemos no próximo, então. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho